Saudações, pequeno tecladista, tudo bem com você? Eu sou o professor Elvis Chaves, sou seu professor de música, seja muito bem-vindo ao meu canal e vai logo aproveitando, deixa logo o seu like, faça a inscrição no canal, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre colcheia, é uma lição muito importante, é o capítulo 6, esse capítulo está no nosso volume 2 do livro de teoria, que a gente utiliza aqui na escola, da professora Nellore, inclusive, se você tiver interesse de adquirir esse livro, eu vou deixar aqui na descrição o site onde você vai poder adquirir lá, juntamente com a professora Nellore, tá bom? Mas vamos ao que interessa, vamos falar sobre colcheia, que é uma figura de nota que às vezes assusta pelo seu teu curto de duração, ela representa sons curtos, sons rápidos, e muita gente se espanta porque julga que as colcheias são rápidas, elas são curtas, só que tem gente que acha que ela é curta demais, então toca ela muito, rápida demais, e é muito mesmo, rápida demais, E não é bem assim, calma, a gente vai ver como é que se faz uma colcheia, de uma forma teórica, tá? Eu vou te ensinar aqui como é que você faz a leitura rítmica da colcheia, mas vamos lá, o que é uma colcheia? Antes de entrar aí, a gente vai relembrar algumas figuras anteriores. Nós já vimos a semibreve, que é a maior das figuras, a subdivisão da semibreve, que resulta na mínima, no caso uma semibreve vale duas mínimas, A mínima, você vai ter a semínima, ou duas semínimas, e esse quadro ele resume muito bem aí o que é que nós já sabemos até agora. Uma semibreve vale duas mínimas, que por sua vez vale quatro semínimas. Nesse capítulo, nós vamos estudar, nós vamos conhecer, aprender a subdivisão da semínima, que é a colcheia. Então, analise bem aí esse quadro pequenininho aqui, onde você tem uma semínima, que é igual a duas colcheias, ou essa outra figura aqui, Aqui são duas colcheias, equivale a essas duas figuras aqui. O que acontece é que, quando a gente tem, vamos ver aqui, uma semínima é igual a duas colcheias, geralmente elas são escritas com uma barra, uma barra de ligação, isso quando você tem duas ou mais colcheias sucessivas. Nós vamos aprender outras regrinhas, de como escrever as notas musicais, no decorrer do nosso curso de teoria aqui, juntamente com a proposta da professora Nelore. Em um compasso 4x4, onde a colcheia vale meio tempo, esse assunto a gente já viu lá no livro, no volume 1, que é a fórmula de compasso, nesse compasso, a semínima vale um tempo. Portanto, a sua subdivisão, que é a colcheia, vai valer meio tempo. Então, veja só, como é que a gente deve executar? Na batida, no apoio, você vai bater uma colcheia, no impulso, mais outra colcheia. Então, enquanto a semínima faz apenas o tá, 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 a colcheia vai fazer tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Então, já deu para perceber que ela é mais rápida. Enquanto as seminas fazem tá, 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 colcheias, tá, ti, tá, ti, tá, são mais rápidas. Como escrever colcheias? Como é que a gente faz para escrever? Vamos ver aqui. Se bem que hoje em dia a gente tem um recurso dos editores de partitura. Geralmente a gente não escreve à mão. Eu, particularmente, raramente escrevo à mão, mas faço muitas anotações, claro. Todavia, na hora de escrever oficialmente, a gente usa o computador, né. E eu fico imaginando como sofriam as pessoas de 40 anos atrás, meu Deus. Como escrever as colcheias? Acrescentar uma bandeirola ou um colcheite ao desenho de uma semínima. Os colcheios são escritos sempre à direita das hastes. Como assim, professor? Aqui nós temos as colcheias, né. E o que são esses desenhos aqui? Deixa eu ampliar aqui para a gente tentar ver que... Perceba bem que aqui nós temos uma colcheia, aliás, uma semínima, né, com uma perninha, com uma bandeirola. Isso é uma colcheia. Foi o que ela disse, né. Ao desenho da semínima, a gente adiciona uma perninha. E você vai ver que essa bandeira, esse colcheio, essa perninha, sempre fica do lado direito da haste. Então, observe aqui, ó, lado direito, tá vendo? E aqui também, ó, lado direito. Mesmo ela estando aí de cabeça para cima. Tem muita gente que diz de cabeça para baixo, mas na verdade é cabeça para cima, né. E aqui nós vamos ter o nome das partes da colcheia. Seria a cabeça, a haste, né, a bandeirola ou o colchete. Bandeirola. A haste pode ser para cima ou para baixo, mas a bandeirola é sempre escrita à direita da nota, como eu falei anteriormente. Quando duas ou mais colcheias são escritas juntas, elas são unidas por uma barra de ligação. Então, veja o exemplo aqui, ó, duas colcheias sucessivas não se escreve com bandeirola, né. Geralmente a gente coloca a barra. Aqui tem outro exemplo de três colcheias, né. As três estão ligadas aqui mais adiante. Quanto aos valores. O que é que a gente pode fazer aqui a comparação? Então, duas colcheias são iguais a uma semínima. Observe aí o gráfico. Quatro colcheias são iguais a uma mínima. Oito colcheias são iguais a uma semibreve. Isso aqui você deve dar uma paradinha depois para refletir e fazer essas contas com calma. Mas estamos apresentando aí para você. E a pausa da colcheia? A colcheia também tem pausa, assim como as outras notas. A pausa da colcheia, ela lembra um sete com o nariz inchado. Parece que ele está com rinite alérgica. É um exemplo... De onde foi que eu tirei isso? Mas que ele parece que está com o nariz inchado? Parece. Esta é a pausa da colcheia. Quanto é que vale uma pausa da colcheia? Num compasso 4x4, essa pausa vai valer meio tempo, mas é de silêncio. É um valor negativo. Nós já aprendemos a pausa da semibreve, pausa da mínima, pausa da semínima. E agora estamos vendo a pausa da colcheia. Agora eu queria mostrar para você como executar a colcheia. Para isso eu vou avançar aqui um pouquinho a nossa atividade. Até chegar aqui no trecho onde tem a leitura rítmica. Eu já falei sobre leitura rítmica em outros vídeos, mas vamos repetir aqui essa leitura rítmica para a gente lembrar ou aprender como é que se faz a colcheia. Bem, utilizando leitura rítmica, geralmente a gente canta ou fala a semínima dizendo a sílaba ta. Então semínimas, do jeito que está aqui, eu sempre vou fazer o quê? E as colches, como é que fica? Nós vamos cantar ta-ti. Então fica aqui, ó. Ta-ta-ta-ta-ti. Agora eu vou fazer a primeira pauta completa. Ta-ta-ta-ti-ta. 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 Ta-ta-ta-ta. Eu não cantei nada porque isso é a pausa de quem? Pausa da? Pausa da semínima. Vale um tempo. Vamos tentar fazer mais um. Para encerrar o exemplo. Não, mas que tal um? Essa daqui, a cinco. Onde tem mais colcheias, ó. Esse trecho aqui, ó. As colcheias. Tem quatro colcheias seguidas. Semínima. Tá, tá, colcheias, tá, ti, tá, ti. Então veja como fica. Tá, 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 ti, tá, ti, tá, tá, ti, 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 tá, ti. E pronto. Encerramos a nossa leitura rítmica. Aconselho que você faça o mesmo quando você estiver fazendo as atividades. Olha só, a questão 7, ela é pra que você exercite justamente aí a leitura rítmica da colcheia. E aplique isso também nas suas músicas conforme o que foi explicado aí na aula prática, tá bom? Você a essa altura já deve ter alguns exemplos de música com colcheias. Caso tenha alguma dúvida, é só trazer aqui pra aula ou perguntar ao seu professor, ou caso você não seja aluno daqui, lá na sua escola de música, repasse lá com o seu professor. Os meus alunos, é só vim pra cá. Portanto, vamos ficando por aqui, né? Desejo a você paz e graça, até o próximo vídeo e bons estudos.